O primeiro semestre deste ano encerrou com um percentual recorde das famílias brasileiras com alguma dívida. Esse é o maior patamar de endividamento da família brasileira da série histórica de uma pesquisa. Confira. O endividamento das famílias brasileiras bateu um novo recorde. Conforme dados divulgados pelo Banco Central, atingiu 58% da renda acumulada em 12 meses. Para se ter uma ideia, em março de 2020, no começo da pandemia, este percentual era de 49%. Ou seja, um aumento de quase 8 pontos percentuais. A renda na casa da Natália e do Luiz Carlos também diminuiu nos últimos meses. Desempregada e com um filho, o marido está tendo que manter as contas em dia da família. Perdi meu trabalho, porque eu trabalhava de garçonete. Está meio complicado. Deixei meus currículos em vários lugares, né? Mas está meio complicado. Apesar dessa pandemia, as coisas estão difíceis. Quatro meses desempregada. Está com o seguro-desemprego? Não. Que era só autonomia. Não tinha carteira assinada, não. E como é que está pagando as contas? É ele. De acordo com o Banco Central, a alta no endividamento das famílias se deve, principalmente, a dois fatores. A queda na renda dos trabalhadores e a expansão do crédito bancário. O levantamento alerta ainda que muitas pessoas estão cada vez mais se comprometendo a própria renda mensal com o pagamento de dívidas. Meio complicado. Como é que vai estar a dívidas? É, a gente sempre está mais ou menos um pouco endividado. Outro levantamento, divulgado com base nos dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, reforçam o quanto o brasileiro está sofrendo para pagar as contas. Segundo este estudo, o percentual de inadimplentes no país ficou em 25,1% em junho deste ano, acima dos 24,3% do mês anterior, mas ainda assim, abaixo dos 25,4% registrado em junho do ano passado. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Central, que inclui no cálculo vários tipos de dívida, como a do empréstimo bancário, a do cartão de crédito e até mesmo o da compra da casa própria. Para não se enrolar na bola de neve da inadimplência, o seu Manuel tem a receita na ponta do lápis. Enquanto estou controlando minhas contas, entendeu? Porque eu sou aposentado, pego meu salário ainda e dá para dividir. Sem fazer muita estrapulia? Não, não pode fazer, né? Porque fazer roda, né? Tem que ter educação financeira? É, tem que ser na base, né? Passar o pé diante da mão um pouquinho já roda, já, né? É verdade. Graças a Deus eu estou apontando, comprando meu remedinho, comendo minha comidinha, graças a Deus eu estou mantendo. Não tem luxo, mas também não falta nada? Não tem luxo, mas não falta, né? É o que importa. Só que as crises que nós estamos indo hoje, você dá um passo para frente, é meio complicado. Se o passo for maior que a perna, vai complicado. Vai complicado. Obrigado. Obrigada. 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 U